Guabai! Virgínio na cidade Lom do céu lançou Carente desse amor Não lembra de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Não o sol não foi embora E só quem chora É bem antes que o Senhor Você está em mim Te vejo em cada gosto O sol não é olhar A luz do meu pensar Tá no meio de chão Será que sabes também? É bem antes que o Senhor É bem antes que o Senhor O brinco do meu O brinco do meu De amor Gostei 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 Gostei